Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui nas minhas mãos se encontra a licitação do governo do Paraná para alugar um helicóptero para uso exclusivo do governador Beto Richa e de um jatinho que sua excelência também utiliza nas suas viagens pelo Paraná. Senhor Presidente e senhoras deputados e senhores deputados, eu, depois de muito sacrifício, consegui os documentos através da lei de acesso, já que aqui, infelizmente, nesta casa, o meu requerimento foi rejeitado. Consegui e depois de verificar o processo solicitatório, observei que existe uma série de irregularidades. Só para que os senhores tenham uma ideia, o jatinho que o governador Beto Richa utiliza nos seus deslocamentos pelo Paraná e o helicóptero que lhe é franqueado uso exclusivo, custam ao povo do Paraná 49 milhões, 49 milhões pelos cinco anos da sua locação. Daria para comprar um jato e um helicóptero e toda a sua manutenção por durante os cinco anos em que esses dois equipamentos foram alocados. A irresponsabilidade, as empresas que participaram da licitação, eu não sei se são da mesma pessoa, mas os proprietários têm o mesmo sobrenome. O helicóptero, ele foi locado, alugado, por 4 milhões e 125 mil por ano. O valor da hora voo, 6.875. Só que no contrato é obrigado o governo pagar, no mínimo, 40 horas voo por semana. Voe ou não voe helicóptero? O Estado é obrigado a pagar a empresa que contratou para que o governador possa utilizar. O jatinho, o jatinho que sua excelência utiliza para as suas viagens, para inaugurar obras financiadas pelo Paraná Urbano. O governo é obrigado a pagar a qualquer deslocamento 500 quilômetros. Ou seja, se o jatinho sair de Curitiba e ir a Ponta Grossa, é faturado 500 quilômetros para o Estado pagar. E quando ele volta de Ponta Grossa para Curitiba, mais 500 quilômetros, porque faz parte do contrato. Faz parte do contrato de aluguel para o avião que o governador utiliza. Ou seja, em cinco anos, 49 milhões, 910 mil, 240 reais e 15 centavos. Isto, eu estou falando aqui, sem o reajuste que está previsto no próprio contrato. Estamos encaminhando essa documentação ao Ministério Público do Paraná, para que seja feita a investigação necessária. Afinal de contas, não dá para nós aceitarmos que o dinheiro público seja utilizado desta forma, da forma mais irresponsável. Aumentam-se impostos, aumenta-se o IPVA, assalta-se o fundo de previdência dos professores do Paraná, dos funcionários públicos do nosso Estado. E aí se utiliza o dinheiro com jatinho, com helicóptero, da maneira mais irresponsável possível.